Eu sou Henri Schumacher Martins, sou tatuador há três anos. O ideal mesmo de ser um tatuador é ter contato com os tatuadores, sabe? Mais, mais experiente de conseguir passar a bagagem que você, no decorrer do tempo, você aprende sozinho, mas o ideal é ter alguém ao seu lado, sabe? Para te auxiliar e te passar umas coisas que no começo não tem como aprender. É bem difícil, sabe? Regulagem de máquina, que tudo tem. Tem que ter uma regulagem certa para alimentar para a cor ficar viva em certo ponto, sabe? Tinta, material bom, sabe? Também. A profundidade da pele, acertar na pigmentação certa. Tem a primeira camada, a segunda, a tinta agarra na segunda. Se passou da segunda, já abre a tinta, sabe? Não fica a pigmentação tão boa. Se ficar na primeira, vai descascar, no processo de canalização vai sair a tinta. Tem que saber o quanto você acha para pigmentar, para não ficar um trabalho feio, né? Para tatuar, você precisa, primeiramente, de ponte, que é uma ponte que dá aquele plástico pedal no pé, um clip cord, que é esse aqui que chama de engato na máquina para tatuar. E aí, já vem da biqueira, que é esterilizada ou já tem descartável. No Rio, não trabalha muito com descartável. Em São Paulo, geralmente, a maioria dos jogadores trabalham com biqueira descartável. Asque e agulha. Geralmente, tem muitos jogadores que já compram asque plantam com agulha soldada. Já vem, tem fábrica que produz agulha soldada, tudo certinho. A gente precisa de materiais de bancada, tinta, quimbatófio, água que for usar, tem que ser totalmente minerada, pode ser de tubulação, porque, às vezes, nessa tubulação, pode ter ferrugem, vaselina, peixão barba e vários outros produtos. Produtos que, no decorrer do tempo, você vai sabendo que tem que usar para se fazer um local e tem feito, sabe? Tudo depende de contato com alguém, sabe? Sempre tem um que já conhece um material bom, com preço acessível. Existem várias lojas só para vendas de materiais, sabe? Trabalham só com isso. No Rio, no Terói já tem algumas lojas. São Paulo é praticamente onde tem muitas lojas assim, sabe? Tem shopping que tem mais de 20 lojas só para vendas de materiais atuais, sabe? Esse aqui eu fiz a mão livre. Vi um desenho, fiz um freehand, um detalhe com uma caneta, passei tudo na mão, depois vim com a máquina tatuando. Mas, em desenho que não tem muitos detalhes, eu pego o desenho e passo por cardex, passo a cepsílio local, passo um gel que colo o desenho em colo, sai todo o contorno da tatuagem na pele e depois eu venho tatuando. Isso já é quando é um desenho muito detalhado ou, por exemplo, ter reta, sabe? Que liga de um para o outro. Mas, quando é desenho, geralmente eu já tenho a prática de fazer na mão livre. No caso aqui, no caso, chama freehand. O tempo em tatuagem varia muito, porque tem muitos tatuagens que são nomes, sabe? Nomes eu passo, em média, tatuando assim, um nomezinho em média de dois minutos, três minutos. Mas isso antes demora. Eu tenho que preparar o material, esterilizar o material, arrumar a bancada, fazer o desenho, fazer a cepsílio no local onde eu vou fazer a tatuagem, fazer, colocar o desenho e depois começar a tatuar. Isso quando tem cliente que às vezes pode reclamar de dor, pode às vezes passar mal, como já aconteceu hoje, as pessoas vão sair mal, sabe? Ficar nervosa na hora e não conseguir tatuar. Não porque seja uma dor insuportável, portanto, ele está muito reclamando. Mas, por pessoa, ele fica nervosa e não pensar que vai doer muito. Olha, em convenções, geralmente, eu faço muita novidade. E mais em tintas, vamos supor aí, em como pigmentar na pele, em qual está melhor agora, sabe qual material que o tatuador se realçando mais que esse material. Aí, geralmente, você já tem que trabalhar com o material para ver se é bom o suficiente, que tudo depende da pigmentação, depende de você, sabe? Na hora de tatuar, você tem que ter, ou sua mão é rápida para pigmentar, ou você já pega um traço mais devagarzinho, mais fino ou mais pesado, depende muito do tatuador. Mas, em convenções de tatuagem, você encontra bastante diversidade, sabe? A última que eu fui lançaram um que, o meu esquema é com pedal. Tem gente que pode ser um paralítico, não tem força na perna, vai inventar um esquema de um neutro aqui, já aciona, a máquina funciona, sabe? E sai tatuando. Muita gente não sabe a máquina pesada, sabe? Tem máquina mais leve para outros tatuadores. A questão de financeiramente, depende de, sabe? Tudo eu acho que financeiramente, de acordo com o seu bom, sabe? Se você trabalha bem, você vai ter, você se dedica no seu serviço, você vai ter um rendimento de acordo com o que você está se dedicando, sabe? Tatuagem, em muitos lugares, é bem valorizado, sabe? Dá para se viver tatuando, sim, com certeza. Fazendo o que gosta. Está a fim de ser tatuador, quer aprender, sabe? Desenhar. Um tempo vai se dedicando, como eu fiz. Se dediquei, vai aprendendo. Nada melhor que o trabalho, você ter prática, né? Trabalhando, você ganha prática.